Você já foi demitido ou demitida? Bom, vamos lá, conferir a primeira parte. As demissões mais loucas, absurdas, polêmicas da TV brasileira e algumas da TV mundial. É coisa pra rir. Bloco Social, vem comigo até o final. Começando. Oi gente, vamos começar por Adriana Araújo. Ela foi demitida da Record no meio da pandemia da Covid-19, muita gente lembra. Tudo porque ela criticou o presidente Jair Bolsonaro e seu governo com relação à pandemia. O Bisped Macedo e a direção da emissora não gostaram nem um pouco e aí ela foi demitida. Hoje, Adriana Araújo tá reinando no jornal da Band e continua super competente. Tem também Alexandre Garcia, que trabalhou na TV Globo desde os anos 1980. Muita gente que é ligada à TV, lembra que naquela época, nos anos 80 e 90, ele era completamente ligado aos presidentes da república. E assim foi quando Jair Bolsonaro assumiu e ele pediu demissão da Globo. Já trocou de emissora algumas vezes. E aí você me diz, por onde anda Alexandre Garcia? Eu quero saber. Adriana Galiceu surgiu na TV lá na CNT. Passou pra Record, foi brilhar no Charme lá do SBT e muita gente lembra que teve muita treta e muita polêmica com a demissão da Adriana. Tudo porque a mãe dela teria ganho um prêmio numa ligação no ar. Silvio Santos não gostou. Segundo o Cajuru, Silvio Santos queria dar uns pegas na Adriana e não deu certo, por isso ela foi demitida. Ana Paula Arósio atuou na Globo por mais de 14 anos. Fez várias novelas, várias de muito sucesso, como Esperança e o da Furacão. Bom, em 2012 ela se cansou de tudo isso, da profissão que ela desejou desde criança e adolescente. E aí, de repente, durante uma gravação, ela sumiu da TV Globo pra nunca mais voltar. Pode ou não pode? Ana Maria Braga já era uma pessoa conhecida do público, principalmente em São Paulo, quando topou ser apresentadora da Record, do Norte a Norte, nos anos 90. Mas ela não tinha salário, ela recebia dos patrocinadores. Uma comissão chegava a levar suas panelas para a Record pra apresentar o programa. Até que um diretor ficou chateado com ela e a demitiu em 1999 do nada. O que ele não sabia é que ela tinha uma proposta da TV Globo. Bianca Bim, bom, participou de vários sucessos da Globo, como Malhação, Eta Mundo Bom, O Outro Lado do Paraíso. Ela deu vida clara e foi um grande sucesso. Até que ela resolveu descansar sua imagem e teria recusado cinco convites de novela da TV Globo. A Globo se cansou, bom, não convidou nunca mais. E lá se vão já cinco anos. Tem também Arnaldo Duran, que foi repórter, jornalista da Globo, do SBT e nos últimos anos trabalhou na Record. Segundo ele, ele teria doado cerca de um milhão de reais pra Igreja Universal, que é a Igreja da Record. Segundo Arnaldo, quando ele descobriu uma doença incurável e degenerativa, a Record o demitiu. Ele entrou com o processo da justiça, perdendo pelo menos um milhão de reais de volta. Carlos Leite, muita gente lembra dele como que ele é metaleiro e o Mauro Maurício de A Praça é Nossa. Porém, lá nos anos 1980, ele começou fazendo novela e programas humorísticos, como Planeta dos Homens, na TV Globo. Muita gente diz que ele teria um envolvimento com Zacarias, os Trapalhões, naquela época. E aí os diretores da Globo preferiram demiti-lo e ele foi parar no SBT. Você sabia ou não sabia? Quem não sabe até hoje por que foi demitido foi o Carlinhos Aguiar. Ele trabalhou no Jogo dos Pontinhos com o Silvio Santos no SBT durante muito tempo. Até que um belo dia ele chegou pra trabalhar e soube que tava sendo demitido. Procurou o Silvio Santos no Jaça, no cabeleireiro do dono do baú, mas não conseguiu resposta. Bom, a vida seguiu, ele tentou até a carreira política. Chacrinha sempre foi um dos maiores nomes do rádio e da TV. O que muita gente não sabe é que Chacrinha teve duas passagens pela TV Globo. Em 1972, ele não quis encerrar o programa do domingo e bateu de frente com o Boni. Acabou sendo demitido. Chacrinha retornou ao Plim Plim somente nos anos 1980 porque sempre foi um grande mestre da nossa TV. Já a jornalista e apresentadora Cecília Fresh fez muito sucesso na Globo News do Grupo Globo por mais de 15 anos. Até que em meados de 2022, ela tava fazendo muitas críticas à própria emissora. Pode ou não pode detonar a casa onde trabalha. E aí acabou sendo demitida. Porém, ela levou toda essa história pra justiça e estaria pedindo milhões. Chegamos a Cristina Rocha que atuou no SBT durante mais de 30 anos. Foi do Fantasia, do Aqui Agora e muita gente sabe que ela marcou a história durante quase 15 anos no Casos de Família. Em 2023, ela não gostou nem um pouco do Tá Na Hora e acabou fazendo um acordo com o SBT. Não era aquilo que ela queria fazer na TV. Ela teria pedido demissão. Tem muita polêmica nessa história. Já o professor de malhação, o Charles Paravente, atuou em várias novelas da TV Globo. Até que no finalzinho da década de 2010, ele se envolveu em algumas polêmicas. E muita gente sabe, eu não posso falar aqui desse vídeo. Até que segundo ele mesmo, essas polêmicas fizeram com que ele fosse demitido da Globo pra nunca mais voltar. Chegamos então a Dudu Camargo, que era super amigo do seu Silvio Santos. E foi um dos criadores do Primeiro Impacto, jornal que tá no ar no SBT até hoje. Porém, em meados de 2023, ele foi demitido supostamente porque teria feito cocô no camarim. Ele entrou na justiça e fez um acordo com o SBT depois que essa história vazou e teria ganho cerca de 500 mil reais pra encerrar essa história. Tony Denutio foi apresentador da Globo News por muito tempo e foi parar no jornal hoje. Depois que Evaristo Costa pediu demissão da Globo. O que a Globo não gostou nem um pouco foi saber que ele era assessor de imprensa do Banco Bradesco. Tudo segundo a imprensa pelas costas. E aí acabou tendo que pedir demissão da Globo sem ter direito a nada. Pode ou não pode. Chegamos então a Fernando Vanuti, que foi um dos maiores nomes da TV brasileira nos anos 80 e 90. Até que ele inventou de comer um biscoito durante as gravações de um programa na TV Globo. Tudo sem querer ou querendo foi parar no ar e ele acabou sendo demitido da emissora. Quando era vivo, Fernando Vanuti disse que alguns profissionais da emissora queriam derrubá-lo. Já Fernando Rocha foi apresentador e também jornalista da Globo. Participou de todos os telejornais e foi apresentador do bem-estar. Porém alguém na Globo não gostava do rapaz e talvez não gostasse de suas piadas. Um tanto quanto sem graça dizem muitas pessoas. Ele teria sido demitido em apenas 3 minutos. Entrou na sala de um diretor e foi formado. Tá demitido. E nunca mais voltou ao Plim Plim. Já Gilberto Ribeiro era apresentador da Record lá no Paraná. E talvez você lembre dessa história. Ele pousou em uma praia lá no litoral paranaense com uma sunga muito recheada. E aí a Record se viu, segundo ela, obrigada a demití-lo. Depois de muita repercussão e da baixa audiência, quando ele deixou o balanço geral, ele foi recontratado. Muita gente lembra que Geraldo Luiz foi subindo aos poucos lá da Record. Do balanço geral ao domingo da gente. Porém, alguém no final de 2021 não gostava mais de Geraldo Luiz. E ele acabou se tornando repórter de madrugada da Record. Até que ele fez um acordo com a emissora e acabou sendo demitido. Geraldo hoje tá da RedeTV, dizem, fazendo muito sucesso. Igor Hickley também teve problemas com a Record. Ele que foi o demônio em uma novela bíblica. Ele que fez vários trabalhos na emissora de Adi Macedo. Diz que foi ou teria ou possivelmente foi demitido da Record. Depois que ele e sua esposa Aline Wirland se assumiram bissexuais e com um relacionamento aperto. E aí ele acabou tendo o contrato encerrado. Vamos para um nome internacional. Gose Kanzu era apresentadora da TV turca durante muito tempo. A ATV. Até que ela foi apresentar um programa com esse decote aí. E teria provocado a ira de vários políticos conservadores da Turquia. Ela acabou sendo demitida e essa história nunca foi esquecida. Dá pra admitir alguém com esse decote? Pode ou não pode? José Maier foi ator de várias novelas da TV Globo. Como Tieta e vários outros trabalhos. Até que ele se envolveu em uma polêmica com uma maquiadora que não gostou de suas brincadeiras. E depois de mais de 32 anos trabalhando no Plim Plim. Ele foi demitido. Vez ou outra o José Maier detona a Globo e diz que hoje as novelas não tem qualidade como tinham antigamente. Já o José Dumont fez muitos trabalhos na Globo como Grande Sertão Veredas. E estava escalado para a novela Todas as Flores. Até que naquela mesma época em que as gravações iriam começar. Fotos de crianças foram encontradas em seu computador. Ele está respondendo na Justiça e a Globo e outros canais nunca mais o contrataram. Quem está certo nessa história? Chegamos então a Léo Lins que era comediante no The Noite do SBT com Danilo Gentili. E ele fez muitas piadas sem graça. Como no Ceará, a água era encontrada na cabeça das crianças e muita polêmica. Depois de várias repercussões que pegaram muito mal, ele acabou sendo demitido por Silvio Santos. Diz que estavam tentando cessear seu direito de fazer piada. Pode ou não pode? Chegamos a uma das maiores demissões polêmicas do SBT. Lívia Andrade teria sido demitido do SBT de Silvio Santos atendendo o pedido de Adir Macedo. Como assim? É que Lívia teria reclamado da Igreja Universal que estaria vendendo um gel ungido para a Covid-19. Mas tudo era mentira. Porém, não foi só uma reclamação como teve também a demissão. Hoje ela está na Globo. Chegamos a uma das mais polêmicas demissões da Globo. William Wack. Ele trabalhou na emissora por mais de 20 anos até que recuperaram um vídeo dele lá nos Estados Unidos dizendo que era coisa de preto. Pode ou não pode? Ele acabou sendo demitido, fez sucesso com conservadores nas redes sociais e hoje está na CNN Brasil. Sabia ou não sabia? Qual dessas demissões foi a mais errada para você? Se inscreve no canal, aperta no sininho. A parte 2 está chegando. Blog social.